Olá, sou Gabriel Rodrigues, tenho 23 anos e falo do estado do Acre. Sou artista plástico e trabalho com desenho. Eu utilizo o lápis de cor tanto nos desenhos realistas, quanto nos desenhos em que eu utilizo a minha técnica, que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Ela consiste justamente em um jogo de cores que vão se formando e é como se fosse um mosaico, construindo uma relação de luz e sombra. Eu gosto de trabalhar tanto a arte sacra quanto o regionalismo. Eu gosto muito da cor e a cor, para mim, é indispensável nesse mundo de possibilidades. Quem quiser encontrar comigo é só me procurar no Instagram, arroba Gabriel R.R. Oliveira ou arroba Ilusões Concretas. Um beijão, tchau, tchau, até a próxima.